Sistema bem rústico, meio improvisado, assim que fica bom. Defumando, lenha à vontade. Oito e meia da manhã já está dourando, carneiro, costelão, porco, colocando com espaço de tempo para não ficar pronto tudo junto, chaca para a molecada brincar, futebol, muito bacana, Turma da Esponja de Capivari, 36 anos, esse é o 36º, 36ª comemoração, muito bacana.